Seu marido tem a certeza de que você irá amá-lo na riqueza e na pobreza? Aqui está Sean T. Felden. Sempre dizemos que a família é a coisa mais importante, mas às vezes não vivemos como se fosse. Dar essa liberdade aos nossos maridos dizendo está tudo bem se tivermos que reduzir o padrão de vida, se estivermos passando por um momento difícil. Isso não significa que você não seja um bom provedor. Sou feliz por ter você como meu esposo e por estarmos juntos em família. Este é o A Viva Nossos Corações com Nancy Demoswogemuth, autora de Escolhendo a Gratidão, na voz de Renata Santos. Antes de entrar no assunto, preciso mencionar que o programa de hoje não é apropriado para crianças pequenas. É um tópico importante e precisa ser escutado com muita atenção. Continuaremos ouvindo esta semana uma entrevista que fez um grande sucesso entre nossas ouvintes quando foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos em 2005. Sean T. Felden escreveu um livro chamado Somente para Mulheres. Ela tem compartilhado algumas das coisas que descobriu sobre casamento e relacionamentos desde que escreveu o livro há anos. Hoje, ouviremos parte da entrevista original que teve um grande impacto em nossas ouvintes. Também gostaríamos de mencionar que essa conversa aconteceu antes de Nancy se casar. As coisas que discutimos com nossas convidadas, Barbara Rine e Sean T. Feldham, são úteis para mulheres casadas, mas não apenas para casadas. As solteiras também estão aprendendo algumas coisas importantes sobre como se relacionar com os homens. Nos últimos dias, nos concentramos no respeito pelos homens, como os homens são sensíveis, ao contrário da impressão que pode ser dada. Eles precisam do encorajamento, do apoio de suas esposas. Hoje, quero falar sobre outra visão que você aprendeu com sua pesquisa, e esta é a necessidade de os homens sentirem que estão provendo para sua família. É interessante. O fato de o homem querer ser o provedor não é necessariamente uma surpresa para muitas de nós. O que, para mim, foi uma surpresa foi que não é apenas uma questão de desejo. Esse fardo e essa compulsão estão tão enraizados no coração de um homem que, mesmo que sua esposa ganhe muito mais do que o suficiente para sustentar o estilo de vida da família, isso não faria diferença alguma sobre essa compulsão de desejar ser o provedor. Acho que, para nós mulheres, é absolutamente crítico entender isso, porque isso é uma parte intrínseca da identidade deles. Eu acredito, Shanti, que isso seja uma conexão feita por Deus no coração dos homens, porque Deus criou o homem para ser o pastor de sua casa, o líder espiritual e o provedor para aquela família. Deus colocou isso nos corações dos homens. Muitas vezes ouvi de homens quando falo sobre este livro. O subtítulo é Saiba o que passa na cabeça dos homens. Ao descobrir o título, a maioria se encolhe e pensa. O que será que ela vai dizer? Quando compartilho quais foram as percepções que obtive e as surpresas que aprendi, eles têm respondido de maneira incrível, especialmente sobre este assunto. Há algo nos homens em geral que os fazem sentir que as suas esposas não entendem isso. Elas simplesmente não entendem o quanto é importante para eles. Faz uma diferença enorme quando entendemos isso. Por exemplo, nossa apreciação e compreensão quando eles têm que trabalhar horas extras, em vez de reclamar. Por que está trabalhando até tarde de novo? Você não ama a mim e as crianças? E o cara pensa que está dizendo, eu te amo. Trabalhando. Trabalhando. E nós os criticamos por isso. Isso é tão confuso para eles. Então, o que uma esposa deve fazer? Você tem seis filhos, eles já saíram de casa. Mas deve ter havido momentos, enquanto cresciam, em que você sentiu o esforço e o peso do trabalho dele. Bem, eu senti muito. Senti muito porque houve muitas vezes em que Denis teve que trabalhar e viajar muito. Acho que a maneira como lidamos com isso é que conversamos muito sobre esse assunto e sempre reavaliávamos nosso estilo de vida e nossos horários. Eu me senti à vontade para dizer a ele, Denis, sinto que talvez estejamos sobrecarregados agora, ou talvez precisemos encontrar algumas maneiras de aliviar o estresse na agenda. Conversávamos sobre isso, mas acho que existe algo primordial que deve ser feito, se realmente é uma questão em que ele está trabalhando horas extras dia após dia, semana após semana. Acho que como esposa você precisa dizer algo, mas você precisa fazer isso de maneira respeitosa, como temos falado. Você precisa dizer, Quando poderemos ter a chance de conversar sobre como isso está afetando as crianças e como está me afetando? Você precisa pensar a respeito. Isso me lembra de Esther, uma das minhas histórias favoritas do Antigo Testamento e o que ela fez com o marido, o rei. Ela não entrou de repente e disse, Precisamos conversar. Não estou gostando da maneira como você está lidando com isso. Você precisa saber o que está acontecendo. Ela não exigiu, não gritou, não chorou, não berrou, não argumentou. Primeiro, ela orou. Ela orou e fez com que outros orassem e jejuassem com ela por três dias. Depois, ela foi e pediu permissão para apresentar sua questão ao rei. Estava mostrando respeito. Ela mostrou respeito e nem mesmo apresentou a questão logo de cara. Ela não entrou e disse, Tenho algo que preciso falar com você. É assim que nós diríamos. Mas ela disse, Quando podemos conversar sobre isso? E eles marcaram um horário para conversar. Uma esposa só precisa entender a dinâmica de se relacionar com o marido com respeito. Se a agenda dele estiver muito cheia, está tudo bem falar sobre ela e como isso te afeta. Mas você tem que fazer isso de uma maneira respeitosa, amorosa, compassiva e graciosa que compreenda a preocupação dele de prover e depois encontrar uma solução entre vocês. Há outra coisa que também ouvi de muitos homens, porque a maioria dos homens realmente sente essa tensão. Bem, eles estão cientes de que estão sacrificando tempo em casa quando trabalham até tarde. Não é como se estivessem alheios. Exatamente. E muitas vezes pensamos que estão. Ou podemos supor coisa ainda pior. Você não me ama? Como já dissemos, é exatamente por nos amar que, na maioria das vezes, eles sentem que precisam trabalhar tanto assim. Além disso, tem o modo como os abordamos, como você disse tão perfeitamente, Bárbara. Essa é uma ótima maneira. Aquela história de Esther é um bom exemplo de abordar isso com uma apreciação por eles. E um espírito agradecido. Um espírito agradecido para dizer Obrigada, querido, por fazer isso, por sentir que precisa trabalhar nessas longas horas. Quero que você saiba o quanto eu te aprecio. Uma das coisas que os homens sugeriram é deixar a solução para eles. Os homens querem resolver problemas. Aqui está o problema. Como você acha que deveríamos resolvê-lo? Pare de falar e deixe que ele trabalhe na solução. Isso realmente agrada ao homem. Ótimo, estou ajudando a resolver este problema. Nós fazemos isso também. Nós comparamos nossas agendas e quando há uma temporada particularmente ocupada e estressante, vemos juntos quando poderemos ter tempo juntos. Ou, quando poderemos, como você disse, recuperar um pouco daquele tempo perdido. Então, você o inclui no planejamento, na agenda, o que é convidativo para ele, porque fica claro que ele vai valer a pena. Eles podem não estar sendo vitoriosos no momento em todas as áreas, mas é possível ter vitória a longo prazo agendando o tempo assim. É assim que fazemos há anos. Estudamos nossas agendas buscando onde podemos encontrar algum equilíbrio. Vamos falar sobre essa área, quando por qualquer motivo há uma pressão financeira. Pode haver demissões ou a indústria vai à falência. O que isso faz com um homem quando ele sente que não pode prover? Como uma esposa pode ser a ajudante e encorajadora que ela precisa ser nesse momento? Muitos homens me disseram que essa é uma questão tão grande para eles. Um homem falou que estava passando por uma situação financeira muito difícil. Eu passo o meu dia inteiro, todos os dias, sentindo que minha pele está sendo arrancada. Ele estava dizendo, basicamente, que tem feridas abertas todos os dias. Sua esposa pode aliviar essas feridas, confortá-lo e apreciar e afirmar o fato de que ele quer ser um provedor. Ou pode espremer suco de limão nessas feridas e piorar tudo. Precisamos reconhecer que isso é uma parte tão crucial da identidade deles que, não provendo para suas famílias, eles não se sentem como homens. Eles se sentem muito deprimidos e que estão fazendo um trabalho terrível como pessoa. Então, se eles sentem que a esposa está com medo, ou culpando, ou colocando pressão sobre ele, faça alguma coisa. Isso só piora a situação. A maioria dos homens está fazendo alguma coisa. Eles querem fazer. Também precisamos perceber que, especialmente se for algo a longo prazo, e parece que ele perdeu sua motivação, acreditem em mim, amigas, ele não perdeu. Ele é programado dessa forma. O que isso significa é que ele precisa de muito mais afirmação, da sua ajuda e do seu apoio para se sentir capaz de sair e correr o risco de rejeição e continuar tentando. Novamente, trata-se de criar um lugar seguro para ele. E é aí que uma esposa realmente precisa levar seu fardo, seus medos e suas preocupações ao Senhor, em vez de despejá-los em seu marido. No final das contas, a confiança dessa mulher não está em seu marido, está no Senhor. É para lá que ela precisa ir, para as promessas de Deus. Deixe o Senhor dar a ela um espírito estável, energizado e encorajador, mesmo quando ela se sentir muito ameaçada ou insegura. Para ela se sentir confiante, sabendo, em última instância, que Deus é o provedor. Deus é aquele que vai suprir nossas necessidades. Concordo plenamente, Nancy, porque acho que quando as mulheres fazem isso, poderão ver que Deus provê de maneira miraculosa. Quando estamos tentando consertar nós mesmas e estamos pressionando nossos maridos, nenhuma de nós terá olhos para ver o que Deus fará. Quando uma esposa pode confiar em Deus para trabalhar por meio de seu marido, ela o liberta para ver Deus trabalhar em sua vida. Sempre dizemos que a família é a coisa mais importante, mas às vezes não vivemos como se fosse. Dar essa liberdade aos nossos maridos dizendo está tudo bem se tivermos que reduzir o padrão de vida, se estivermos passando por um momento difícil. Isso não significa que você não seja um bom provedor. Eu sou feliz por ter você como meu esposo e por estarmos juntos em família. Isso é um alívio enorme para eles. Chante, enquanto você fazia essa pesquisa, uma das coisas que ficou muito clara foi que os homens querem mais sexo. Isso provavelmente não foi surpreendente para você e não será para nenhuma de nossas ouvintes, mas ao pesquisar esses mil homens, você descobriu que há mais por trás dessa realidade do que apenas o fato de que os homens querem mais sexo. O que realmente me surpreendeu foi que, para os homens, não se tratava de ter mais sexo. Era sobre se sentir querido e desejado por sua esposa. Esses sentimentos lhe dão um senso de confiança e de bem-estar em todas as outras áreas de suas vidas. Para mim, como mulher, sempre coloquei a intimidade física no casamento na categoria de é apenas uma de suas necessidades físicas. É uma necessidade física. Quando você é puxada pelas mãozinhas de seus filhos o dia todo, o sono parece uma necessidade física. Em vez disso, o que percebi, o que ouvi desses homens, era que, pelo contrário, isso lhes dava um enorme aporte emocional, como você tão habilmente disse. Essa é uma maneira mais clara que uma esposa pode dizer ao seu marido, você é mais importante para mim do que qualquer outra coisa no mundo. Esse sentimento de ser querido e desejado por sua esposa alivia um profundo senso de isolamento que os homens passam a vida sentindo e lhes dá um maravilhoso senso de bem-estar nas outras áreas de sua vida. De repente, não parece apenas uma necessidade física. Bem, na verdade, não é uma necessidade física. É interessante enquanto você explicava tudo isso. Me veio à mente algo que Denis e eu conversamos ao longo dos anos e o que ele disse Quando você está cuidando de mim, quando me sinto desejado por você, quando sinto que as coisas estão boas no lado físico do nosso casamento, sinto que posso conquistar o mundo, sinto que sou muito mais eficaz no trabalho. Então a conversa entre nós se tornou Você vai ser eficaz amanhã? É verdade, porque vai além do que apenas a necessidade física. Isso abençoa tanto a alma de um homem e ele se sente confiante, ele se sente competente, ele se sente como quem Deus o criou para ser quando seu esposo o apoia. Recebe e o acolhe nesse lado de sua vida. A coisa que realmente me impressionou foi quando você disse, Nancy, que recebe tantos e-mails de mulheres expressando muita dor e incompreensão nessa área. Com toda honestidade, é o mesmo que eu vi de tantos homens. Quando não há esse relacionamento com suas esposas, quando não se sentem queridos e desejados por suas esposas, eles sentem esse profundo senso de rejeição e a quantidade de dor e isolamento e depressão que sentem é imensa. Isso afeta tudo o que acontece em suas vidas, o que não deveria nos surpreender. Se sentir desejado por sua esposa lhes dá um senso de bem-estar em tudo mais. Não deveria nos surpreender que se sentirem desejado e rejeitado por sua esposa lhes dê um sentido persistente e abrangente de depressão, uma falta de bem-estar nas outras áreas da vida. Bem, talvez uma esposa possa imaginar como se sentiria se o marido parasse de falar com ela. Sim, é exatamente a mesma coisa. Isso criaria este grande vácuo emocional e necessidade em sua vida. Não acho que muitas mulheres percebem que, para os homens, a necessidade de intimidade física de ser desejado por sua esposa satisfaz esse tipo de necessidade em suas vidas. Absolutamente. Pessoalmente, acho que uma vez que nós mulheres entendemos isso, uma vez que nossos olhos se abrem para essa luz particular, quando cai a ficha, de repente você percebe que este é um presente maravilhoso que você pode dar ao seu marido. É uma alegria experimentar isso. De repente você percebe o quanto isso melhora tudo mais em seu relacionamento conjugal, como tudo corre tão bem. É assim que Deus projetou nossos casamentos para funcionarem. Sua pesquisa revelou que mesmo que os homens pudessem ter bastante sexo, se pudessem estar sexualmente satisfeitos, se não sentissem que suas esposas os desejam, não seria suficiente. Foi surpreendente para mim que quando perguntei aos homens, a grande maioria disse, mesmo que eu tivesse sexo todos os dias, não importaria se não me sentisse desejado por minha esposa. Se ela está apenas respondendo porque tem que fazer, ele se sente rejeitado. Da próxima vez que você pensar, meu marido precisa de mais sexo, ou vou fazer meu dever de esposa e aguentar isso, pare! Em vez de dizer, ele precisa de mais sexo, substitua por, ele precisa se sentir mais desejado por mim. Porque se for apenas um dever, acaba ficando vazio e nulo. Portanto, sem sentido. Faz sentido quando você pensa dessa outra maneira. Faz. É interessante. Uma coisa que um homem disse foi, você já se perguntou por que alguns homens são tão atraídos pela pornografia? Ele disse, vou te dizer o motivo. Aquela imagem daquela mulher na revista ou na internet transmite uma única mensagem aos homens. Apenas uma. E essa mensagem é, eu te quero. Ele disse, isso é o que todo homem quer sentir da esposa dele. Bárbara, temos falado com muitas mulheres que não sentem esse desejo pelo marido. Elas dizem, eu não o desejo dessa forma. Isso não é uma prioridade para mim. Como posso fazer ele sentir que eu realmente o desejo? Como posso comunicar isso quando realmente não me sinto assim? Isso volta à atitude do coração e à oração. Eu realmente acredito que a oração deve ser uma parte muito importante da intimidade sexual em um casamento. A mulher precisa orar para que Deus lhe dê esse desejo, que Deus lhe dê os olhos para ver o marido como Deus o vê, que ela esteja disposta a vê-lo como ele é e a entender sua necessidade e a ter paixão por ele como homem. Tudo isso vai motivar a mulher a querer se entregar ao marido e a querer convidá-lo para esse tipo de relacionamento. Há momentos em um casamento em que seu coração pode não estar nele. Você teve um dia horrível com as crianças e está cansada, está exausta. Então, essa é a realidade do tipo de relacionamento que você terá. Mas você não pode viver nisso. Você tem que se animar para atender às necessidades dele, entender no âmago o que ele está procurando em você e estar disposta a atender a essa necessidade. E reconhecer que para ele isso é uma prioridade e que muitas das coisas que preenchem nossos dias, que nos deixam exaustos, não são necessariamente as prioridades dele. Para ele não importa tanto se o chão foi limpo essa semana. Muitos homens me disseram, faria qualquer coisa para tirar essa necessidade que minha esposa tem de completar a sua lista de tarefas diárias, para que ela tenha tempo e energia para fazer de nosso relacionamento uma prioridade para nós. Porque, sinceramente, muito disso se resume ao que é prioridade em seu casamento. Para cada homem solteiro que entrevistei e todos os homens na pesquisa, ficou muito claro, isso é uma prioridade. Todas essas outras coisas são boas, mas eles querem que nós comecemos a torná-los uma prioridade dessa maneira. Acho importante que as esposas percebam que seus maridos não são estranhos ou esquisitos por se sentirem assim. Se voltarmos ao segundo capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 2, as Escrituras dizem que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Havia esse senso de solidão. Ele não estava completo. Então, o que Deus fez? Ele fez uma mulher. Ele a dá ao homem e as Escrituras dizem, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É esse relacionamento físico, essa intimidade sexual que é um modo projetado e pretendido por Deus para atender a essa necessidade profunda no coração do seu marido. Essa foi Nancy DeMoss-Wogimuth conversando com Barbara Rainey e Shouty Felden sobre maneiras pelas quais uma esposa pode ser mais sensível às necessidades do marido. O livro de Shouty é projetado para ajudá-la a entender seu marido muito melhor em termos de intimidade física e nas palavras que usamos. Eu amo o que ela diz sobre esse tema e acredito que toda esposa deveria ler somente para mulheres saiba o que passa na cabeça dos homens. Uma de nossas ouvintes descreveu o livro assim. Li este livro e sei em primeira mão o poder que ele tem. Colocar as necessidades de meu marido à frente das minhas mudou radicalmente nosso casamento, mesmo em relação ao sexo. As brigas pararam e o amor começou. Ao longo dos anos, frequentemente lançamos um desafio para as mulheres chamado Desafio de 30 Dias Encorajamento ao Marido. Para vocês que não estão familiarizadas com este desafio, funciona assim. Todos os dias, durante os próximos 30 dias, proponha-se a não dizer nada negativo sobre o seu marido para ele ou para qualquer outra pessoa. E não apenas isso, mas todos os dias, durante os próximos 30 dias, expresse ao seu marido algo que você aprecie ou admire nele. Diga não apenas para ele, mas também para alguém sobre ele. Tenho visto este desafio transformar os pensamentos e os casamentos de inúmeras mulheres. gostaria de perguntar a todas as mulheres casadas que estão ouvindo o som da minha voz hoje. Vocês se comprometeriam a aceitar esse desafio de 30 dias Encorajamento ao Marido? Seja qual for o estado do seu casamento agora, se é 1 ou 10 numa escala de 1 a 10 ou em algum lugar no meio, Eu acredito que através desse desafio Deus trabalhará em seu coração e há uma boa chance de que este desafio também tenha um efeito significativo sobre o seu marido. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Nossa equipe preparou um recurso realmente útil para ajudá-la a passar por esse processo. Chama-se Desafio de 30 Dias Encorajamento ao Marido. Ele lhe dará alguns passos práticos sobre como se tornar a melhor incentivadora do seu marido. Isso ajudará você a manter o compromisso de 30 dias e lhe dará ideias sólidas para apoiar esse homem em sua vida. Quando você fizer uma doação de qualquer valor para o Aviva Nossos Corações como forma de agradecimento, lhe enviaremos o PDF do Desafio de 30 Dias Encorajamento ao Marido. Nos próximos 30 dias, Deus pode revolucionar a maneira como você pensa e fala com o seu marido. Tenho certeza que este livreto será uma ferramenta poderosa nesse processo. Você pode obter informações de como doar online no nosso site. Envie o comprovante da sua doação para contato arroba avivanossoscorações.com e solicite a sua cópia. Cada casamento é único e quando falamos sobre os maridos precisarem de intimidade física no casamento, algumas mulheres se sentem frustradas. É possível que seu marido não se encaixe exatamente na descrição que demos hoje e que seja você quem deseja uma maior intimidade física. Seja qual for a sua situação, deixe-me encorajá-la a levar isso ao Senhor. Ele conhece você e o seu marido melhor do que qualquer pessoa. Ele nos encoraja a nos achegarmos com confiança ao seu trono de graça e a pedir-lhe misericórdia e graça para ajudar em nosso tempo de necessidade. Eu acredito que enquanto você clama ao Senhor, Ele lhe dará a sabedoria e a graça de que você precisa em seu casamento. Deixe-me também encorajá-la a encontrar uma mulher mais experiente ou alguém na liderança de sua igreja local para conversar sobre os problemas que você está enfrentando. Deixe que elas a encorajem naquele modo vida na vida de uma maneira que não podemos fazer através desse programa. Sabemos que a verdadeira beleza de uma mulher vem de dentro, mas qual papel a beleza externa deve desempenhar em um casamento? Essa é uma das perguntas que abordaremos amanhã quando Shanti Feldham e Barbara Rine retornarem ao A Viva Nossos Corações. Obrigada, Nancy. Para encerrar o programa de hoje, ouviremos novamente Shanti Feldham. Durante a entrevista que ouvimos hoje, Shanti ouviu Nancy falar sobre o desafio de 30 dias. Ela ficou tão fascinada por essa ideia que começou a oferecer esse desafio também para as mulheres. Recentemente, conversamos com Shanti e perguntamos sobre algumas das mulheres que ela influenciou através desse desafio. Acho que já disse a Nancy muitas vezes que roubei isso dela. Em todos os lugares que vou, as pessoas sempre perguntam e se eu me sentir incapaz de respeitar o meu marido da maneira que ele precisa? Eu sei que é importante para ele, você me disse isso, mas e se eu não o respeitar? É interessante porque tem sido tão poderoso? O conceito todo de simplesmente não dizer nada negativo sobre ele, nem para ele, nem para alguém, e encontrar uma coisa que você possa afirmar e apreciar todos os dias, dizer para ele e para alguém mais. É fascinante ver como seus sentimentos mudam. Você começa a se tornar e isso vai soar engraçado, mas você se torna menos insatisfeita. Conforme você se concentra nas coisas positivas, você vai começar a se sentir mais positiva e deixará de pensar tanto em todas as coisas que legitimamente podem ser um problema. Isso não muda todos esses problemas, mas muda como você se sente sobre eles. Achei isso tão importante, acho que até coloquei no livro. Obrigada, Chante. Você diria que se deleita em seu marido? Se você está pensando, ai, já está querendo demais, então você vai querer ouvir o podcast de amanhã enquanto Chante, Bárbara e Nancy continuam essa conversa. Volte amanhã para o Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts com Nancy de Moss-Woguemoth chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo. que é a linda e à abundância em Cristo. Obrigado.